Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, faz algum tempo que eu adquiri uma televisão Samsung que é LED Q60 para poder jogar os jogos do poderoso PS4, os exclusivos incríveis da Sony com uma boa qualidade e com um input lag baixo. Eu pesquisei bastante e a televisão que eu acabei encontrando como o switch spot ali entre desempenho, qualidade de imagem e grana foi a Samsung que é LED Q60. Então, eu queria uma televisão boa que me permitisse jogar com boa qualidade, assistir filmes, seriados e também jogos de futebol. E a televisão escolhida, ela não me decepcionou nem um pouco. É bom lembrar que a minha televisão veio com um problema de vazamento de luz e a Samsung tem uma garantia diferenciada para essa linha de televisão. Eles vieram aqui em casa, não me deram uma televisão nova, mas eles vieram aqui em casa, analisaram o painel, trouxeram um painel novo, trocaram e ficou tudo perfeito. Hoje eu tive a brilhante ideia de testar como ficam os jogos do PC, os jogos que rodam geralmente em 1440p. No meu momento eu estou rodando em uma televisão 4K. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou, realmente ficou sensacional e eu recomendo para a galera que joga jogos de história e tal, para o cara que joga jogos de FPS, jogos de estratégia, é lógico que é muito melhor você jogar no teclado e no mouse, mas para o cara que joga jogos de história, jogos de campanha, single play, Red Dead Redemption, por exemplo, que foi o jogo que eu testei aqui, o cara fica sensacional, fica incrível. É lógico que a câmera não vai dar toda essa sensação de fluidez que eu tenho aqui, mas eu acredito que dê para você ter uma ideia do que eu estou falando. Se inscreve no canal, dá um like aí se você gostar do vídeo, me segue lá na Twitch, arroba louco baltar para acompanhar as lives e vamos lá para os nossos testes. Então vamos lá pessoal, eu estou aqui com o PC e também com o poderoso PS4 conectado na Samsung QLED Q60. Eu quero mostrar para vocês como é a qualidade dessa televisão para a gente jogar. A gente está muito acostumado a jogar no PC, no monitor e é óbvio que para quem joga jogos de FPS e tal, é muito melhor você jogar no monitor com teclado e mouse, mas jogos de história, cara, realmente ficam sensacionais na televisão. Sensacionais, não devendo nada para o monitor profissional, que é o monitor que eu tenho hoje. Então antes de a gente dar uma olhada no PC, que o jogo vai rodar em 4K, Red Dead Redemption 4K em 1440p, que muita gente tem dúvida como fica a televisão 4K rodando num jogo a 1440p, a gente vai ver aqui no Red Dead Redemption, mas antes disso a gente vai lá no poderoso, poderoso PS4, e vamos ver aqui como é que está com o modo jogo, vou mostrar para vocês a diferença do modo jogo para o modo com o True Motion ligado e também sem nada vocês vão conseguir notar a diferença, porque a câmera aqui, ela grava em 60 quadros. Então, aqui é o The Last of Us 2, essa aqui é a qualidade de imagem que eu tenho, talvez fique um pouquinho estourado aí para vocês, por conta da própria câmera, mas eu falo para a galera que o jogo roda bem liso no modo jogo e muita gente não acredita. Por isso que eu venho falando aqui com muita frequência no meu canal que os 30 quadros não são um bicho de sete cabeças. Vocês podem ver que o jogo está bem liso, bem liso, bem liso. Então, você não sente delay nenhum, absolutamente nenhum, jogando com o modo jogo ativado. Fica realmente perfeito, cara. Não, perfeito não, porque não é 60 quadros. 60 quadros vocês vão ver como é que fica no Red Dead, que é realmente de cair para trás. Mas, ele diminui muito aquela sensação de lentidão do jogo estar rodando somente em 30 quadros, que é um problema dos consoles. Então, esse aqui é o desempenho do The Last of Us Parte 2 rodando em 30 quadros com o modo jogo ativado no poderoso PS4. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que fica desativando o modo jogo. Vamos abrir aqui. Eu vou simplesmente desativar o modo jogo. Vamos voltar aqui. Vamos lá. O modo jogo automático, eu vou desativar o modo jogo e vou desativar o True Motion da televisão. Ó, True Motion vou desativar. Desativei. Agora, é assim que normalmente funciona nas TVs que não tem o True Motion e não tem esse modo jogo. Então, eu sinto uma arrastada bem grande. bem grande. Esse aqui é numa televisão, sei lá, mais simples. Eu sinto aqui uma arrastada muito grande. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver na tela aí. Eu acho que conseguem. Então, para você mirar é mais complicado. Não tem delay nenhum. É óbvio, né? Porque não tem nenhum tratamento de imagem, de pós-processamento. Então, ela fica com essa lentidãozinha na imagem, mas é aquela parada. Você acaba acostumando. Agora, deixa eu mostrar para vocês com o True Motion ligado. Que bizarro que fica um jogo rodando a 30 quadros. E é bizarro de bom. O grande problema realmente é o delay. Então, vamos mostrar aqui para vocês o True Motion. Deixa eu ativar. Automático. Vejam como fica o The Last of Us 2. liso, 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 liso. Absolutamente liso. Absolutamente liso. Você sente que tem um lag para um jogo de história. Por exemplo, se você for jogar até o The Last, o problema é que o The Last tem algumas partes de tiro. Se você não usa assistência na mira, provavelmente você vai, você pode sentir um pouco. mas, cara, é muito liso. São 60 quadros. 60 quadros. A televisão tem um painel de 120, então ela consegue interpolar muito bem para 60 quadros. E o jogo fica realmente muito bom. Fica realmente muito bom. Então, se você for jogar um jogo de história, sei lá, que roda 30 quadros, que não tenha tiro, alguma coisa assim, você consegue jogar assim perfeitamente. Eu joguei com o modo jogo ativado, mas dava tranquilamente para rodar assim. Está com HDR ativado, está tudo direitinho. Agora vamos voltar lá para o modo jogo. vou ativar aqui o modo jogo da TV. Modo jogo deixo aqui no automático. e aqui, assim foi como eu zerei o The Last of Us parte 2 e para mim foi muito bom. Sinceramente, foi muito bom. Agora a gente vai lá para o PC. que depois que eu testei aqui na televisão, cara, eu quero jogar o Death Stranding no PC e o Horizon Zero Dawn no PC dessa forma aqui, porque, cara, é incrível. É incrível. Vamos lá, PC, eu estou aqui, todo mundo sabe que um monitor é um monitor e uma televisão é uma televisão, então para você trabalhar é lógico que um monitor é melhor, mas para você jogar vamos dar uma olhada aqui no Red Dead Redemption 2 que já está aberto que já está aberto e a qualidade é suprema. Ele está aberto rodando em 4K e como todo PCista dodói a gente vai ligar o MC After Banner ali para você dar uma olhada na quantidade de quadros. O problema que eu achei aqui é que quando cai, quando fica no frame intermediário como 50 e 40 não é muito legal. Não fica muito legal. Então o ideal é que você coloque em 60, 60 quadros ou 30 quadros. Vamos sair aqui, vamos tentar achar um lugar um pouquinho mais bonito para a gente... é que está começando a escurecer aqui. E só mostrar para vocês as configurações que a gente está no PC e a gente tem que mostrar as configurações. Gráficos, 4K, 60 quadros, a maioria das coisas estão no Ultra, outras no Alto, algumas no Médio. Então essa foi a configuração que eu achei melhor para jogar em 1440p, mas aqui a gente está rodando em 4K. Eu vou colocar aqui em 30 quadros para vocês darem uma olhada em como fica. Vamos lá. 30 quadros, 4K, no PC. Vou desabilitar ali o MSI. Cara, fica bonito para caralho. O modo jogo está desabilitado. Vamos testar ali habilitando o modo jogo. Deixa eu ver se dá diferença aqui no PC, porque me disseram que não dava. Mas vamos habilitar o modo jogo no PC. Beleza, ativou. e dá. Dá diferença sim. Dá diferença sim. Você consegue jogar o jogo, cara, em 30 quadros aqui? Tranquilamente. Tranquilamente. Uma televisão dessa, cara, custa 3 mil reais. Foi o que eu paguei. E eu vou... Olha esse gráfico. Olha esse gráfico. E eu vou comprar um cabo maior. Eu comprei um cabo de 3 metros, HDMI 2.1, se eu não me engano. Que é o 8K, 60 FPS. 8K, 30 FPS. Uma porra dessa assim. Ou 4K 120, uma parada dessa. Mas eu vou comprar um cabo de 5 metros, que é 4K 60. Que pra mim já serve perfeitamente. Então aqui é o jogo rodando. em 4K, 30 FPS no PC. Cara, aí é absurdo. É absurdo. É porque eu não tô num lugar tão bonito aqui, né? Pra gente dar uma olhada. Mas vamos botar agora o 1440p. Então vamos lá botar 1440p. 60 quadros. Vocês vão ver como é que fica doideira. 1440p. Taxa de atualização já vai pro 60. Vamos aplicar. Deixa eu ver se foi. 1440p. 60 quadros. E cara, pra mim, isso daqui, olha essa lisura, brother. É muito liso. Você não vê gosto, você não vê nada que você possa dizer assim, olha, é... não, tá ruim. não vê, cara. É absurdo de bonito. Absurdo de bonito. Olha esse visual. Liso, 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 liso. Eu mal posso ver a hora de botar um Death Strand aqui nessa televisão, cara. Eu vou streamar pra galera por aqui, porque embora dê pra você jogar com 30 quadros e tal, cara, 60 quadros nessa televisão aqui, 1440, se você conseguir 4K, melhor ainda, mas, cara, 1440p já tá absurdo. Agora deu um... escureceu do nada, né, aqui, e as nuvens se dissiparam do nada lá. Mas, cara, é absurdo, cara. Absurdo. E agora, até o Red Dead aqui, que é o jogo que eu tava jogando no PC, no monitor, eu fiquei com vontade de jogar aqui, eu só quero jogar na televisão. Só quero jogar na televisão. Eu tô vendo aqui pela câmera, as cores estão um pouquinho diferentes na câmera, né, não sei como é que vai sair no final, mas, é... acredito que dê pra notar, pra ver que é realmente maneiro. Então, pessoal, essa foi a Samsung QLED, Q60, eu espero que vocês tenham gostado, é uma televisão que não é cara, é muito mais barata que um monitor, por exemplo, que um bom monitor, e é uma televisão de 55 polegadas, e que eu recomendo bastante, cara, pra jogar. pra jogar. E eu não acho que você comprou uma Q80, talvez uma OLED, umas Q80, essas outras aí, eu acho que não vale tanto você pagar mais. E quando eu vi as outras, aquela RU7500, RU7200, eu não gostei muito do que eu vi, não. Eu não gostei muito do que eu vi, não. Eu preferi pagar um pouquinho mais na QLED, e cara, eu não tô nem um pouco arrependido, nem um pouco arrependido. É absurda a parada. Espero que vocês tenham gostado, vamos voltar só mais um pouquinho aqui lá pro Poderoso, pra vocês verem mais uma vez como é que fica no The Last 2, 1080p, agora, rodando na televisão 4K, e é aquela parada, né, cara? Se comparar o gráfico do PC com o gráfico do Poderoso, é sacanagem. Mas, ainda assim, é absurdo, né? E ainda mais o que os caras conseguiram fazer aqui, nesse jogo, com um console totalmente defasado. Não quebrou. Acabou minha... Ih, cara, que coisa feia. Que coisa feia. Aqui quebra. Tá, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.